Max Verstappen vence um animado grande prêmio do Canadá que teve pista molhada, pista seca, safety car, estratégias interessantes, marmotinha quase sendo atropelada, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, corrida bem animada, eu acredito que talvez vocês até falem aí que foi a corrida mais interessante, mais animada da temporada, pelo menos é o que eu tô vendo aí nos comentários, né, e realmente foi bem empolgante, nós tivemos possibilidades de distintos vencedores, foi bem legal, temos três equipes diferentes no pódio também, um pódio bem jovem com Verstappen, Norris e Russell, numa corrida muito empolgante. Só que eu quero começar falando aqui da Ferrari, eu preciso falar da Ferrari, talvez a gente até faça um outro vídeo comentando isso, que é o seguinte, ao longo da semana, você sabe, nós falávamos como essa pista, em tese, poderia ser boa para a Ferrari, devido a característica de ser mais ondulada e a Ferrari ter um carro que consegue lidar bem com os solavancos. Só que aí quando chega no final de semana, nós temos um final de semana chuvoso, de temperaturas mais amenas, e pelo visto a Ferrari não gosta muito desse tipo de situação. Some isso a um acerto que não ficou tão bom, e você tem um desastre completo no final de semana. O qualifying foi fraco, muito fraco, e você tem uma corrida também tenebrosa de ruim pra esquecer. A corrida do Leclerc já começou ruim porque ele teve um problema no motor, passou boa parte da corrida em que ele esteve na pista, né, com esse problema no motor, então até aí você até releva, mas tudo já indicava que não conseguiriam ter uma corrida fácil ou uma corrida tranquila pra chegar lá nos ponteiros. Some isso ao fato da Ferrari ter colocado pneus slicks no carro do Leclerc, sendo que todo mundo estava falando que a chuva ia chegar em 10, 15 minutos. Bom, dito e feito, ele botou o slick e aí a chuva veio, teve que parar de novo pra botar o intermediário, e aí ficou muito atrás de todo mundo. Conseguiram até resolver o problema do carro, do motor, só que aí já era tarde demais e não tiveram escolha a não ser abandonar a corrida, o que é um prejuízo enorme. O Leclerc estava próximo do Verstappen no campeonato, agora está muito longe. Eu acho que o Leclerc estava coisa de 30, 31 pontos atrás do Verstappen. Uma boa corrida hoje poderia ter deixado o Leclerc numa situação bem mais confortável. Só que como se não bastasse isso, o Carlos Sainz, que até onde a gente sabe não teve problema, nenhum no carro, estava também fazendo uma corrida horrorosa. O Sainz estava fazendo uma corrida muito ruim e quando ele aparecia era porque tinha errado. Basicamente isso. Não teve muito o que comentar da corrida do Carlos Sainz, além disso, até o momento da batida em que ele erra e ainda leva o álbum junto, né? Coitado do álbum, ainda levou junto e o álbum pode vir a ser o companheiro do Carlos Sainz ano que vem, ou Sainz deve ser o companheiro do álbum ano que vem, lá na Williams. A gente vai esperar uma definição. Mas a corrida das duas Ferraris, eu acho que você que é ferrarista concorda comigo, foi tenebrosa de ruim. Uma corrida realmente para esquecer, um final de semana para esquecer, com os dois carros abandonando, perderam muitos pontos no Campeonato de Construtores e também no Campeonato de Pilotos, então não tem muito o que dizer da Ferrari nessa corrida. Devo dizer que as marmotinhas, inclusive, até conseguiram se safar das Ferraris, né? Porque as Ferraris abandonaram, mas as marmotinhas, pelo visto, sobreviveram todas. Inclusive, nos arredores da pista do Canadá, encontra-se a famosa marmota, que todo ano passeia no meio da corrida. O interessante é que, assim como você, ela é calva e você tem o agravante de ser feio. Mas, ao contrário da marmota, dá para resolver seu problema com a manual. A manual é referência no tratamento contra a queda capilar, que acomete cerca de 42 milhões de homens no Brasil. Um tratamento personalizado, prescrito por médicos, baseado na ciência. E os resultados costumam ser visíveis a partir do quarto mês. A entrega é discreta e com frete grátis. Além disso, a manual te faz evitar filas, consultas e ainda oferece acompanhamento clínico ilimitado e sem custo adicional. O melhor dia para começar a tratar a calvície está entre as letras G e K do seu teclado. Ou seja, hoje. Pois a manual funciona tanto em casos iniciais, quanto em casos avançados. E quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de resultados expressivos. Faça inveja na marmotinha e apareça cabeludo para o GP do Canadá do ano que vem. Entre no link aí na descrição para conhecer melhor a manual e com o cupom 40RESSACA você tem 40% de desconto no primeiro pedido. Só que corra que é por tempo limitado. Bom, falando sobre os ponteiros, tivemos uma prova bastante animada, uma prova muito legal mesmo, em que não sabíamos quem ia vencer. Na verdade, o que determina a vitória do Verstappen é basicamente o último extint. Quando você tem a saída do Safety Car, ali realmente o Verstappen conseguiu abrir, mas durante toda a prova, o que nós vimos foi McLaren, Red Bull e Mercedes andando em ritmos próximos, principalmente McLaren e Red Bull do Verstappen. Acho que eu não preciso nem entrar no mérito da Red Bull do Pérez, né, que assim como as Ferraris fez uma corrida tenebrosa de ruim, eu acho que não preciso nem entrar nesse mérito até o momento em que ele abandona também após bater. Então o que acontece? O pessoal está falando muito da estratégia da McLaren e existem alguns pontos que eu gostaria de falar. No primeiro box, que o Norris não para logo de imediato, ele teve o azar do timing em que o Safety Car foi acionado, o tecido já quando ele estava passando pela entrada dos boxes, então ficou completamente vendido ali, não tinha o que fazer. Então eu não considero o erro da McLaren essa parada nos boxes do primeiro Safety Car ali. Então realmente não vejo como culpar a McLaren nisso. Na segunda parada dele, o pessoal está falando que poderia ter parado antes para poder ter brigado ali melhor, só que eu também não vejo como erro da McLaren porque ele ganhou a posição do Russell nos boxes e inclusive saiu muito próximo ali do Verstappen, né, o Norris até segura o carro, ele quase bate no Verstappen, mas ele consegue sair próximo do Verstappen e ali era uma questão de administrar e ir chegando no Verstappen e tudo mais, coisa que também eu acredito que em poucas voltas ia conseguir, o pneu ia aquecendo, beleza, até aí tudo bem. Já quando deu outro Safety Car agora no final, pessoal falando que ele deveria ter parado porque as Mercedes pararam e tudo mais. Só que aí fica aquela coisa um tanto quanto duvidosa, você não sabe qual vai ser a estratégia do seu adversário. Se o Norris para, você teria alguma garantia de que a Mercedes pararia também? Você teria alguma garantia de que a Mercedes não poderia parar um e deixar outro na pista? Então fica um pouco complexo, ok? Não é tão simples assim. Eu não vejo como necessariamente um erro da McLaren, até porque se você for ver, o Verstappen não parou e venceu a corrida. E é uma pista que, como ela ainda estava naquele esquema molhada, mas já secando bem, todo mundo usando os slicks e tudo mais, estava difícil de ultrapassar. E com essa dificuldade de manter a temperatura dos pneus, a posição de pista acaba sendo fundamental, porque você não sabe se vai conseguir fazer uma ultrapassagem fácil mesmo tendo DRS. Então, eu não culpo a McLaren. Eu não vou dizer que a McLaren errou, eu não acho que ela errou. E claro, na hora a gente fala, se parasse, poderia passar o Verstappen. Poderia. Você vê claramente que nesse último instint, a McLaren não conseguiu andar no ritmo do Verstappen. Talvez seja uma questão de temperatura, já que durante todo o restante da prova, na pista molhada, pista secando e tal, eles conseguiram andar no mesmo ritmo ou até melhores que o Verstappen. Então depende muito do que a gente está analisando aqui. Talvez naquele momento específico o Norris não tivesse conseguido botar a temperatura ideal e com isso não chegou no Verstappen. Isso não muda o fato que a batalha Red Bull, McLaren e Mercedes foi muito boa durante a corrida. Nós tivemos toque do piastre com o Russell, que foi bem legal de ver também. Espero que ninguém puna, ninguém seja punido. Eu estou gravando isso aqui enquanto passa o pódio, então não sei ainda se saiu punição para alguém. Eu sei que vou torcer para que não tenha punição. O Norris também disputando as posições ali, seja com o Verstappen, seja com o Russell, o Hamilton vindo, ficando atrás do Alonso, passando, vindo lá para esse pelotão da frente. Verstappen erra também. Enfim, todo mundo ali errando, todo mundo buscando o limite, todo mundo andando bem. E aí você tem uma corrida muito animada, muito legal, em que com certeza o Verstappen se divertiu ao vencer, não foi aquela corrida em que ele simplesmente abriu 30, 40 segundos. E eu estou avisando para vocês há muito tempo, eu estou avisando, essa é a quarta corrida consecutiva. A Red Bull não tem mais aquela vantagem toda, as outras equipes estão chegando. A Mercedes nem tanto, eu acho que a Mercedes foi uma questão circunstancial da temperatura em si, mas McLaren e Ferrari no geral estão chegando na Red Bull. Verstappen vai ter que suar mais para vencer as corridas, como foi agora ou como foi em Imola também, que chegou a sete décimos do Norris. Você vê que o campeonato de construtores vai ficar ameaçado se continuar assim, que é o que também estamos avisando há um bom tempo. Então, gente, por favor, não é exceção. Não adianta falar, mas a pista do Canadá não é boa para a Red Bull. Tudo bem, e Miami, e Mônaco, e Imola. No ano passado, nessas pistas, com exceção de Imola que não teve, a Red Bull sobrou. Você entende que as outras equipes chegaram? Não é um demérito da Red Bull, não é isso. Mas é que você tem um mérito das outras equipes de aproveitarem o seu tempo de desenvolvimento e conseguir trazer essa disputa à Red Bull. E isso é bom para nós fãs, que estamos assistindo, que estamos consumindo. Então foi muito legal, uma corrida muito divertida. Eu acho que nós temos muito mais coisas para conversar nos próximos vídeos. Esse aqui é o meu vídeo de impressões iniciais. A gente vai discutir ritmo de corrida, um monte de coisa. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. É claro que tem as camisetas de todas as equipes de pilotos na Paddock BR numa corridaça. É sempre bom adquirir aquela camisa do piloto favorito. Tem moletom também. E você tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, além de links da Amazon aí embaixo para vocês. Então você ajuda muito o canal acessando por esses links. Fala aí então a sua opinião. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!